São meus amores, estão aqui, vai só em fotos. Não foi assim, não foi assim, imaginei, imaginei a minha vida. Sinto uma tristeza danada, se não escuto o barulho da garotada. Quanta alegria no nascimento, no nascimento de cada filho. Felicidade, felicidade, nós temos agora só a saudade. Sinto uma tristeza danada, se não escuto o barulho da garotada. Sua bagunça, o seu barulho, tudo é motivo de muito orgulho. Sua bagunça, o seu barulho, são só motivos de muito orgulho. Sinto uma tristeza danada, se não escuto o barulho da garotada. Sinto uma tristeza danada, se não escuto o barulho da garotada. Que amo tanto, amo pra valer, e eu não posso assim viver. Que amo tanto, amo pra valer, e eu não posso tão só viver. Sinto uma tristeza danada, se não escuto o barulho da garotada. Sinto uma tristeza danada, se não escuto o barulho da garotada. Sinto uma tristeza danada, se não escuto o barulho da garotada. Sinto uma tristeza danada Se não escuto o barulho da garotada Sinto uma tristeza danada Se não escuto o barulho da garotada